Em relação às escolas municipais, por enquanto ainda não se fala da retomada das aulas online. Atualmente estão 100% presenciais. No entanto, com o aumento no número de casos de covid também, aumentou a suspensão de turmas por conta do número de casos confirmados. Neste mês de maio, já são quatro turmas suspensas. Aí, como é que funciona? Como não há aulas online, é preciso repor essas atividades. Quem explicou para a gente como funciona é a Secretaria de Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes. Vamos ouvir. Turmas suspensas, quatro no total no mês de maio. Estamos aguardando sempre que a notificação, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, faz a atuação. Nenhuma criança, nem que seja só ela que tenha se afastado, só um aluno testou positivo, se afastou durante aquele período, ninguém vai ser prejudicado. Eles têm direito à reposição, inclusive o Conselho, a gente já conversou com o Conselho Municipal de Educação sobre isso. E essas crianças, quando voltarem ou quando puderem ir à escola, vão receber todo esse conteúdo que, em tese, perderam porque não estavam na aula. Inclusive as turmas. Mas isso não quer dizer que, por conta disso, se planeje a volta do online, por exemplo? Não, não. Não há esse planejamento, não há essa conversa. Agora, acredito que as redes estejam se organizando dessa forma, para fazer a reposição. Até porque os nossos alunos precisam ir para a escola. A gente ficou muito tempo com a escola fechada, então esse é o incentivo para que eles possam ir. Bom, por enquanto, então, como disse a Secretária, é descartada a volta das aulas online. No entanto, como disse o prefeito, medidas devem ser tomadas e anunciadas em breve para tentar frear esse avanço da Covid que a gente vem notando no dia a dia, né, Cid?